Eu queria saber de você como é que é o novo desafio da seleção brasileira. O novo desafio da seleção brasileira, como é que é pra você já ter passado por lá, voltar agora. O que você acha que você pode fazer pra melhorar essa seleção brasileira? Eu pretendo ajudar, é difícil. Vamos pegar o time só em abril, a minha volta foi pra colaborar. O Fernando pediu o afastamento da questão de saúde e aí, agora o foco é o SESC-RJ Flamengo. Estamos trabalhando em paralelo, planejando, acompanhando os jogadores. Ontem, por exemplo, o Lucão quebrou a mão no jogo do Cruzeiro. Mas está atento a eles, mas a gente sabe que é uma missão difícil para isso. A ideia é trabalhar firme, montar um bom time e buscar uma verdade. O desejo é segurar essa liderança até o final pra ter sempre o jogo em casa? O desejo é esse. Podia ter vantagem em campo, poder seguir, mas a gente sabe que é. Grandes times ainda aí, precisamos melhorar muito, crescer, mas o que nós vamos fazer? Agora é pensar no próximo jogo Maringá.